Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a cotação. Compra com cartão de crédito fora do Brasil, né? Eu faço minha compra fora do Brasil, quanto que eu vou pagar, quais são as taxas e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse desse assunto a cotação de uns cartões pré-pago, de bancos, de fintechs. Separei algumas que eu encontrei aqui para trazer para vocês em primeiríssima mão. Vamos então acompanhar aí as taxas. A cotação dólar mais spread mais IOF dessas instituições, tá certo? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, eu consegui aí com a cooperativa CicredUP, né? E eles dependem da Visa para informar qual é a taxa cambial que eles cobram, tá? E mais PTX venda 4%, mais ou menos seria PTX venda 4%, pode chegar a 5%, tá? Mais IOF de 6,38, tá ok? O Nubank, ele cobra o dólar, geralmente está aí na casa de 3,40, 3,50. Mais 4% de spread, mais IOF de 6,38, porém aqui no caso Nubank, porém a taxa cambial do Nubank pode ser escolhida no momento que você faça a sua compra ou no momento que feche a fatura. Portanto, é um ponto positivo aqui do Nubank para você escolher, tá? Então seria interessante você ficar atento a isso. No momento da compra ou no momento que fecha a fatura. O meu Pag, ele cobra o dólar, tá? Do momento que fecha a fatura, mais 4% de spread, mais IOF de 6,38, tá ok? O Trig cobra o dólar do momento que fecha a fatura, mais 4% de spread, mais IOF 6,38. Então o Banco Inter cobra o dólar no momento que fecha a fatura, mais 1% de IPTX e IOF 6,38 é a menor taxa de IPTX, que é o do Banco Inter, 1%, comparado aos demais que é 4, 5, né? De IPTX. E aí no caso o Banco Inter, a gente só tem que ficar atento ao fechamento da fatura, a cotação do dólar, tá? Mas a princípio é o melhor cartão para se usar fora do Brasil. Credicar, ele cobra aí 4,4, mais IOF e a cotação do dólar do momento, tá? O Itaú, ele cobra 4,80, mais IOF e a cotação do dólar do momento. Agora os demais, sempre a cotação do dólar do momento. Vamos falar aí de 3,4 de dólar até 3,8 para esses bancos, tá ok? O América Express, ele cobra 5,10 de IPTX, mais IOF. O Bradesco, 4,60 de IPTX, mais IOF. A caixa, 4% de spread, mais IOF 6,38. Porém aqui na caixa, você pode escolher também, como no Nubank, você pode escolher a cotação do dólar no momento que você fez a compra ou no momento que fechou a fatura. Então é um ponto positivo para os cartões da caixa. A variação aqui dos cartões da caixa já chegou até 2,3, 2,4. Então é bom ficar atento, a gente ganha de todos os bancos referente a essa cotação, perdendo apenas para o Banco Inter, tá ok? Banco do Brasil, 4,60 de spread, mais IOF. Santander, 4,72, mais IOF. Porto Seguro, 4,4, mais IOF. Social Bank, que é um cartão pré-pago, 4%, mais IOF. E Banco Votorantim, 5,4, mais IOF. E o Acesso, que é também um cartão pré-pago, 5%, mais IOF. Foi essas cotações que eu encontrei aqui para vocês, tá? Lembrando que nessas cotações eu achei interessante o Banco Inter, a Caixa Econômica, o Nubank, tá? Os três melhores para se usar fora do Brasil. No entanto, nós temos aí também cartões que te daria opções, como cartões pré-pago com taxas menores, tá? Então vocês viram que tem que ter cartão pré-pago com taxas menores. E observando bem o Banco Inter, se você tiver o cartão de crédito deles, né? Na variante Gold, Platinum ou Black, e você usar fora do Brasil, a cotação dele geralmente deve estar entre a casa dos 3,4 a 3,9, tá? E com 1% de PTX mais IOF, achei interessantíssimo também, tá? Porém, essa variação pode mudar. Então, mexe com dólar, então pode acontecer a variação aí cambial diferente do que eu estou falando para vocês. Na gravação de hoje, que eu estou fazendo o vídeo, está assim no site, ou nos aplicativos, ou na fatura, porém, pode acontecer a mudança, a partir do momento que o vídeo vai para o ar, pode ter alterações, tá? O importante é, toda vez que você for comprar fora do Brasil, usar o cartão, acompanhe como está sendo cobrado a taxa cambial de cada cartão. É interessante você olhar sempre, no cartão pré-pago e no cartão de crédito, qual a diferença? Se você comprar no cartão de crédito, quanto você vai pagar? E no cartão pré-pago, quanto que você pagaria? Se você for comprar cartão Travel e colocar dólar para usar em um site internacional, verifique a cotação que você está fazendo no momento. Então, vamos supor que você paga 4.1 de dólar, tá? E você vai usar, exemplo, o cartão Nubank. E o Nubank, você pode escolher no momento do fechamento da fatura, e você perceber que é mais vantajoso usar o cartão Nubank do que usar o cartão Travel, pois será uma taxa cambial menor do que a que você está comprando em dólar, então é bom ficar atento sobre isso também. Às vezes, o cartão de crédito até seria melhor usar do que um cartão Travel, porque ele te dá essa flexibilidade de escolher entre o fechamento da fatura e no momento da compra. Por exemplo, um dólar 3.89 e você compra uma recarga no cartão pré-pago a 4.10, você estaria perdendo dinheiro colocando o dinheiro no cartão Travel, tá? Seria interessante acompanhar, então, o cartão de crédito, mas observando o final da conta. Eu tenho um vídeo que eu mostrei comprando dólares que parecia que o Banco do Brasil e algumas agências de turismo ganhariam do Itaú. E no final, eu comparei o Itaú com esses demais bancos e casas de câmbio, o Itaú ganhou no final, sem taxas no final da cotação, o Itaú ganhou. Então, é sempre bom vocês acompanharem qual é o melhor. Então, nesse momento, você olhando aqui, o Inter ganha de lavada. Depois, o Nubank e a Caixa Econômica Federal juntos, tá? Mas é bom você estar sempre acompanhando, como eu sempre falo aqui no vídeo. Verifique antes de comprar, analise antes de fazer a sua compra, tá bom? Tá aí pra vocês o vídeo sobre compras internacionais e variação de cada cartão, de cada instituição financeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, meu amigo Cláudio dos Santos, um grande abraço. Shirley de Oliveira, minha amiga, um grande abraço pra você também. Luciano, do canal Fique Sabendo, tá internado ainda. Um grande abraço pra você, meu amigo, e melhoras pra você, tá bom? Luciano, do canal Fique Sabendo, um grande abraço pra você também. O pessoal aí de Carapicuíba, São Paulo, um grande abraço pra vocês. O pessoal de Barueri, Osasco, ligados aqui no canal. O pessoal do Hotel Casa Blanca, um grande abraço pra todos vocês também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.